Música Certa construtora tem 3 andares e lá trabalham 9 pessoas. De quantas maneiras essas pessoas podem ser distribuídas de modo que 4 trabalhem no primeiro andar, 3 no segundo e no terceiro andar trabalhem o dono e sua secretária que eu tenho as opções. Então vamos lá pessoal, a primeira parte dessa questão é justamente a parte da interpretação, onde os alunos costumam ter dificuldade. Professor, como é que eu melhoro essa minha capacidade de interpretação? Fazendo questões, simples assim. Mas antes de o aluno pegar e resolver dezenas de questões, ele tem que ter em mente o seguinte, não basta apenas resolver as questões, o aluno tem que ter também a capacidade de organização. Então vamos organizar os dados, tá bom? Olha só, eu tenho 3 andares. Eu tenho o andar 1, eu tenho o andar 2 e eu tenho o andar 3. São 9 pessoas no total. Eu tenho 4 pessoas no andar 1, vou chamar 4P. Tenho 3 pessoas no andar 2 e no andar 3 eu tenho 2 pessoas. Só que essas duas pessoas já estão definidas. São o dono e a sua secretária. E aqui pessoal, dono mais secretária. Aqui só existe essa possibilidade. Aqui para o terceiro andar, que é o andar 3, eu tenho uma possibilidade. Dono e secretária. E é muito importante que o aluno entenda que aqui a ordem não importa. Se eu tiver o dono mais a secretária, inverter a ordem secretária mais o dono, é a mesma dupla, é a mesma equipe. Então aqui eu tenho um caso de combinação, como em todos os outros casos, que são os dois primeiros andares, tá bom? No andar 3 existe uma combinação, porque dono mais secretária, secretária mais dono é uma dupla única. Só existe essa possibilidade. O que a gente vai fazer? Vamos calcular aqui a combinação de 4 pessoas, sendo que eu tenho 7 para serem trabalhadas de 4 em 4. E depois eu vou verificar o que acontece aqui com essas 3, porque aqui já está definido, Júlio. Mas eu estou vendo que aqui são 9 pessoas e você falou que aqui vai trabalhar 7. Sim, porque 2 já estão definidas. Então esse é o detalhe da questão. E nós vamos multiplicar essas possibilidades. 4 pessoas serão escolhidas. Então aqui eu tenho a combinação de 7 pessoas, onde eu vou escolher 4. Tá legal? Aí como é que a gente trabalha aqui a fórmula da combinação simples? Aqui é o valor de N na fórmula. E aqui é o valor de P. Aqui eu pego N fatorial, que é o maior valor. Então é 7 fatorial. P fatorial, que é o menor valor. E tiro a diferença. N menos P. 7 menos 4. Para quem não entendeu, vou colocar aqui. Combinação de N elementos tomados de P em P. Como é que a gente faz? N fatorial. Essa é a fórmula. P fatorial. N menos P fatorial. Ok? Foi isso ali que eu fiz. Quem é o N? 7. Por isso que ele está em cima. Quem é o P? 4. Por isso que ele está aqui. E N menos P? N menos P, perdão, é 7 menos 4. Por isso que o 3 está aqui. Aí o que a gente vai fazer aqui? É claro que eu podia falar que o 7 fatorial é 5.040. Mas em vez de fazer isso, eu vou fazer assim. Vou pegar o 7. Vou parar no maior de baixo, que é o 4 fatorial. Por quê? O que é 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E esse 4 fatorial aqui também. Então, eu vou cortar esse 4 com esse 4. Galera, 3 fatorial é 6. Mas por que é 6? Porque é 3 vezes 2 vezes 1. Então, posso cortar esse 3 fatorial com esse 6. E eu fico com 7 vezes 5, que é 35. E olha que legal, pessoal. Aqui eu tenho 35 possibilidades. 4 pessoas, ok. Aqui eu tenho uma possibilidade. São 2 pessoas, ok. E repare que para cá, sobraram apenas 3 pessoas para 3 vagas. Então, só existe uma possibilidade. São as 3 pessoas restantes. De novo, para quem não entendeu. Eu tenho 4 pessoas aqui, no primeiro andar. Para selecionar essas 4 pessoas, eu tenho 35 possibilidades. Porque havia um total de 7 disponíveis. Aqui no terceiro, existem 2 pessoas. Só tem essa possibilidade. É a dupla dona mais secretária. Então, 4 mais 2 é 6. Como são 9 pessoas, para essas 3 do segundo andar, só existe uma possibilidade. São as 3 que restaram. E galera, eu não vou multiplicar 35 vezes 1 vezes 1, quanto vai dar? 35. Então, o gabarito é a letra E.